Música Muda-te viola de um cego infeliz Potra e na raiz Vivo sem futuro Num lugar escuro E o diabo diz Diz-o eu me encarrego Muda-te viola Danda-luisa cego Diz-o eu me encarrego Muda-te viola Danda-luisa cego Muda-te viola Diz-o eu me encarrego Infeliz Potra e na raiz Vivo sem futuro Num lugar escuro E o diabo diz Diz-o eu me encarrego Muda-te viola Não dá-lui-se a ser moi Diz-me a minha carreira O poder te viou Não dá-lui-se a ser moi O poder te viou De um cego infeliz Porto em na raiz Vivo sem futuro Num lugar escuro E o diabo diz Não me encarrega O poder te viola 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 Não dá-lui-se a ser moi Não me encarrega O poder te viola Não me encarrega Não me encarrega O poder te viola Se inscreva. Se inscreva.